Em greve há quase um mês, professores e funcionários das escolas técnicas e faculdades de tecnologia do estado de São Paulo fizeram uma manifestação no centro de São Paulo com o slogan Aula no chão para mais valorização Os trabalhadores realizaram aulas públicas para mostrar que merecem respeito e valorização O Carlos Carlos foi conferir Pois é Ribeiro, por isso tudo e contra a precariedade e a falta de recursos no ambiente escolar é que alunos e professores estão aqui hoje no Vale do Anhangabaú para realizar aulas públicas Vamos ver como isso tudo se desenrola por aqui O que vocês estão reivindicando aqui hoje? Nós estamos pedindo 58% de aumento, que tem a ver com as perdas salariais, que nós temos desde 96% Também vale-refeição, que nós não temos vale-refeição São poucos professores que têm o vale-refeição e mesmo assim ele é de 4 reais pelo dia trabalhado A maioria das pessoas que falam sobre o salário do professor, ele é 10 reais hora-aula, sim E não é todos os professores que têm a carga completa de 35 horas-aulas Nosso valor da hora-aula é 10 reais, é um valor muito baixo Então a gente não consegue contratar profissionais A gente vem com essa dificuldade desde o início do curso E isso não é só na ETEC que eu leciono, são em diversas ETECs Os professores não estão sendo respeitados no que diz respeito à questão da progressão de carreira O Centro Paula Souza, que é o centro que mantém as escolas técnicas Não vem cumprindo com o que determina a lei que tem a ver com essa progressão Plano de saúde, nós não temos plano de saúde Eu fiquei sabendo esses dias que também a mulher que trabalha no Centro Paula Souza Não tem o direito de seis meses após a gestação Outras coisas que nós estamos reivindicando é a melhoria das escolas Porque as escolas estão em decadência O governo tem inaugurado muitas ETECs novas E sem a menor condição de colocá-las em funcionamento Então, laboratórios mal equipados, laboratórios vazios Nós temos casos, por exemplo, de ETECs com curso de informática para internet Sem internet e sem computador Problemas de infraestrutura, que tem muitas paredes que estão descascando A nossa quadra é muito horrível Não adianta colocar novas ETECs e as nossas estarem caindo aos pedaços, tá? Lá no Carlos de Campos, por exemplo, nós temos uma aula que chove Chove dentro da sala Então, a gente não pode dar aula lá Tem computador, a gente corre o risco ainda de ter um curto dentro da sala de aula Aula pública pela greve do centro Paula Souza Aula pública pela greve do centro Paula Souza O que é aula pública e qual o objetivo de realizar essa aula pública? A ideia da aula pública é mostrar para o público O trabalho que vem sendo desenvolvido nas ETECs Os ETECs são consideradas hoje, assim, centros de excelência do ensino técnico Não só em São Paulo, mas elas são famosas no Brasil todo O governo usa isso nas campanhas, né? Nós queremos mostrar a qualidade dessas aulas E a ideia da aula pública é conseguir trazer mais a público a questão da greve E hoje vai ter aula do que aqui? Bom, nós vamos ter diversas aulas, tá? E de várias áreas Nós temos algumas nos cartazes que são desenho de moda Produção, customização e editorial de moda Oficina literária, poema e música Dança e teatro espanhol Que o tema é manifestos É... deixa eu só dar uma... Alongamento e descontração Provavelmente nós vamos estar iniciando com alongamento e descontração Vamos lá, três inspirações e expirações Vamos levantar o braço direito O braço esquerdo E louvar ao nosso governador por 10 reais essa hora a aula E o nosso vale alimentação de 4 reais Quando recebemos, né? Vamos lá Vamos lá